Não dá para negar o quanto eu fico triste com toda essa situação. Saber que as pessoas, por maldade, sabendo que ali são equipamentos de músicos que batalham tanto para poder levar alegria a milhares de pessoas, não só o valor financeiro, mas existe esse valor sentimental também. É muito ruim isso. A companhia aérea tem buscado se responsabilizar, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se vai ser possível. Eu tive que ter pessoas para poder nos emprestarem equipamentos para que nós pudéssemos cantar. Ainda bem que a alegria mesmo da música foi que moveu para que tudo corresse bem em Belo Horizonte. Queria pedir que a Apaticeu pudesse tocar o coração dessas criaturas aí. Se eles acham que esse é o caminho para poder sobreviver, é muito ruim, porque eu sei que de repente em algum lugar, em algum deles, vão estar cantando as músicas que a gente anda levando para eles também. Estou muito triste, mas graças a Deus nosso trabalho foi feito e a gente também mantém, tem que toda a minha família, não só a minha família, mas a família de todos os músicos, dependem de tudo isso. Desculpe, é uma tristeza grande. E aí E aí E aí Tchau, tchau.